Então, hoje, especialmente, ele vai focar no método dessa prática que é ensinado por Dujjom Limpa nesses cinco volumes, nesses cinco tesouros revelados por Dujjom Limpa. Então, esse método tem nomes diferentes, um nome é tomar a mente impura como caminho, também, repousando a mente em seu estado natural, é um outro nome, outro nome também é tomar as aparências e a consciência como caminho, e também pode ser chamado de shamatha com foco na mente. Então, como ele disse, tem várias abordagens, mas a gente vai se concentrar numa abordagem de Dujjom Limpa. Então, ele vai compartilhar com a gente, dão três citações, primeiro do essência Vajra e duas outras do Dujjom Limpa. Então, primeiro, essa explicação dada pelo Vajra nascido do lago, para Dujjom Limpa. Aqui, no nosso próprio caminho, a atenção plena é apresentada como sendo um vaqueiro, e os pensamentos como sendo vacas. Então, essa é uma metáfora boa para um país que era nômade, o leste do Tibete, uma terra de nômades, então é uma metáfora apropriada. Então, quem já foi para Amdo, no Tibete, deve ter notado que aquela região toda é vasta, de planícies vastas, abertas, com montanhas que não têm muitos picos. Então, uma região que tem bastante expansão, um céu aberto, e ele é, basicamente, populado por nômades. Então, imagina a tarefa de um pastor de rebanho, de vacas. Não tem muita coisa para fazer. Você tem lá o seu gado, de vacas, ou de iaques, e você só fica dando uma olhada neles, fica de olho neles. Claro, claro, se um bear comes, ou um outro carnivore, então, ok, você realmente precisa proteger eles, mas não tem muitos picos. Então, não tem muita diferença para eles, então você só quer ter um cuidado. Você não está controlando, você não está dirigindo, você não está assistindo, você não está assistindo, mas você está assistindo. Então, se um estresse, ou 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 um estresse. Mas, um estresse, um atentimento. Então, esse pastor ali, esse vaqueiro, que é um pastor, ele só precisa ficar de olho se aparecer algum animal carnívoro, né, que vá machucar as vacas, mas como tem muito pouco disso lá, então, esse perigo quase que não existe, né. Então, também, se uma vaca resolver fugir, mas ele não está ali controlando, manejando, modificando a situação das vacas de jeito nenhum, né. Ele só está ali olhando, e ele está aqui, e as vacas estão ali, né. Ele não precisa fazer muito esforço, ele só, ele não fica, ele não se distrai completamente, não se perde completamente, ele está atento, mas sem fazer nada, só atento, olhando aquilo lá. Ele está aqui, e as vacas ali. Ele não está olhando de dentro da vaca, ele está em um lugar, a vaca está lá. Ele está aqui, e as vacas estão lá, você está emagando, não se muster, não se reajuste, porque eles estão aqui. Se não fornecer a vaca estão lá. Se não fornecer. Ele está estando assistindo. Ele está lá, só está emagando. sua manifestação vívida e estável. Então, você está vendo com nitidez, você está prestando bastante atenção. Sem interrupções, sem intervenções, também ele falou. Então, o vaqueiro ali não se envolve com as vacas, não surge grandes... Ele não reage ao que está acontecendo com as vacas. A vaca começa a brincar, a fazer qualquer coisa, ele está lá, só olhando. Ele não fica envolvido com aquilo. Então, ele não tem nenhuma interrupção, nenhuma intervenção por variadas expressões de expectativa, de medo, de alegria, de tristeza. E essa chamada atenção plena emaranhada. Então, o que quer dizer essa palavra emaranhada? Isso está relacionado com a última pergunta de ontem à noite. E isso é, enquanto você está observando o espaço, como o avião, como o avião nomadista, como o avião, como o avião, como o avião, como o avião, como o avião. you are here, but it's not bringing together two independent entities with a cowherd, they are independent so there the analogy breaks down but there's an entanglement, that's the nicest word I know an entanglement, and that is, this is a whole system and one part, one side of the system is observing the other side of the system but it's entangled, they're not independent and so the sheer act of observing the thoughts arising is bound to influence them in some way it's an entanglement, as they influence the awareness you're not totally unmoved, uninfluenced entanglement there, but also your observation of them may very well, just the observation have some influence on them então essa palavra emaranhada tem a ver com aquela explicação que ele começou a dar ontem à noite que quando você tem consciência do espaço nesse caso, dessa metáfora daquela planície não são duas coisas completamente separadas a consciência e aquele espaço não são absolutamente coisas completamente distintas elas são emaranhadas, que é a palavra que ele está usando não são independentes, elas interferem uma na outra quando você está observando os pensamentos apesar de você estar observando bem de leve bem sem reagir primeiro que você não está completamente não reativo não é uma coisa não dual então tem uma separação que não é absolutamente não dual e também não é completamente independente porque conforme você observa o que está acontecendo no espaço da mente no caso da prática de alguma forma você interfere com o pensamento então tem uma... você não está completamente misturado mas também não é completamente independente eles são... emaranhados, que é a palavra que ele está usando entrelaçados então nessa prática ele falou que o termo não dualidade surge muitas vezes nos textos e isso não é o que a gente está buscando aqui buscar a não dualidade entre nós e o pensamento acontece quando surge um pensamento a gente se mistura, se funde com ele vai atrás do referente daquele pensamento isso é fusão de pensamento com pensamento não é isso que a gente está buscando nesta prática nessa prática a gente está querendo observar pensamentos como pensamentos eventos mentais como eventos mentais a gente não está... a gente está evitando essa fusão cognitiva então, enquanto a nossa consciência das pensamentos não é reativa com esperança, medo e assim por diante não é julgamento sentindo, oh, eu não gosto desse oh, eu gosto desse não é assim é discernimento inteligente reconhecendo diferentes tipos de pensamentos então, embora a nossa consciência ela não seja ela não se funda com os pensamentos ela ela não se ela não reaja aos pensamentos também com expectativa, com medo ou então com julgamento oh, eu adoro esse pensamento oh, eu odeio esse pensamento a gente não está fazendo nada disso é uma atenção que não é reativa ela, ao mesmo tempo ela é discriminativa ela discerne um tipo de pensamento de outro tipo de pensamento então, você vai lembrar no Pali Canon throughout the whole Buddhist teachings a common theme through all the different schools of Buddhism is that a root cause of suffering is closely identifying with one's body but also with one's mind and that means closely identifying with my thoughts I'm thinking I my and insofar as we're grasping onto the thoughts which are just thoughts they don't belong to anyone and they are not people they're not I insofar as we grasp onto them as I am thinking my thoughts then we make ourselves vulnerable so we are directly moving away from that type of delusional identification with então, em todos os ensinamentos do Buda é dito que uma das grandes fontes de sofrimento é essa identificação essa fixação ao corpo mas também à mente ao que surge na nossa mente então, enquanto a gente se identificar com o que surge na nossa mente como sendo eu estou pensando isso, aquilo esses pensamentos são meus meu, meu, meu pensamentos não são eu não são pessoas eles não são meus eles estão surgindo simplesmente no espaço da mente mas enquanto essa delusão nos fizer nos fizer sentir identificados fundidos com o que surge no espaço da mente a gente vai estar vulnerável ao sofrimento nessa prática nós estamos nos afastando dessa causa de sofrimento agora tem uma outra citação mais curtinha do Jujum Limpa himself no seu livro no seu curto apresentação o dharma de um idiota vestido de barro e penas uma das fevereis que a gente e ele writes algumas pessoas observam seus pensamentos sobre lá sobre as if over lá como um velho herdsman em um amplo aberto vendo seus cães e filhos terneiros e ovelhas então a gente não está fundido com o pensamento o pensamento tem uma distância entre nós e os pensamentos e ele conclua eu digo isso também é uma prática para os novices mas se você toma isso como caminho você vai construir confiança nas experiências meditativas de gliss luminosidade e não-conceptualidade eu digo que essa também é uma prática para iniciantes mas se tomar isso como caminho você gerará confiança nas experiências meditativas de bem-aventurança luminosidade e não-conceptualidade então isso é muito similar ao comentário de ontem de Bajadada dizendo que isso é um caminho fausto fausto em que sentido? se você pensar que isso só isso é rikpa ou que isso só leva-me right to rikpa to buddhahood itself isso é falso é falso é falso é um erro então isso é errado mas se você não superimpose isso e simplesmente observe esses pensamentos e as acliminação então sua mente vai se desolver em sua consciência e você vai experimentar gliss luminosidade e não-conceptualidade não não isso como ultimo o erro o erro é o erro não o erro de praticar isso como shamatha então como ontem no ensinamento de Vajradara ele disse que se a gente tomar esse caminho de shamatha como se fosse tendo o objetivo de atingir a iluminação de atingir a realização de rikpa essa é uma abordagem falha porque o objetivo final não é onde vai ser não é onde a gente vai chegar com a prática de shamatha mas se você tomar essa prática de observar os pensamentos como pensamentos deixar que a mente se dissolva na consciência substrato e aí experienciar bem-aventurança luminosidade não-conceitualidade essa é uma abordagem válida porque você vai gerar confiança você vai gerar confiança nessa experiência e a partir dessa experiência de estabelecer a mente em shamatha isso é o final do caminho de shamatha e é válido então não é correto não é certo usar essa prática como objetivo de atingir rikpa mas de atingir shamatha aí sim é uma abordagem correta então sobre o último couple de dias as we've realmente resting em awareness você vai encontrar again e again que thoughts creep in through a back door eles creep in e eles get você e carrega você e e depois depois de segundos e não minutos horas oh oh eu was wondering right so for that time they come in and the first moment that the thought comes in you're unaware of it same theme unaware then it catches you and then it takes you and so you're in this little micro samsara of non lucid thinking you don't even know you're thinking just like a non lucid dream right então nessa prática que a gente tem feito nesses dias aqui de simplesmente repousar a consciência na consciência a gente deve ter notado que enquanto a gente está lá fazendo isso os pensamentos eles entram meio invadem assim pela porta de trás assim pega a gente pelo pescoço arrasta a gente e a gente depois de uns segundos talvez minutos a gente estava distraída e pega e volta então eles no momento que eles chegam pela porta de trás a gente não tem consciência deles e a gente é arrastada pelo pensamento que a gente nem viu eles entrando ali e a gente entra nesse micro samsara como se fosse um pensar não lúcido como se a gente estivesse num sonho não lúcido então justo porque no momento em que eles entraram a gente não tomou não notou isso como a gente está aprisionado nesse pensar não lúcido nessa bolha de pensamento que não tem lucidez a gente toma os pensamentos que surgem os pensamentos que surgem como se eles fossem os referentes daquele pensamento aquilo a que aquele pensamento se refere então é como se nesse momento os pensamentos eles fossem pessoas ou esses pensamentos fossem lugares ou se a gente se lembra de uma memória que aconteceu no passado a gente foca naquilo como se aquilo fosse de verdade tivesse acontecendo então como a gente não reconhece os pensamentos como sendo pensamentos então a gente se funde com aquilo confunde aqueles pensamentos com pessoas com situações e ali e por isso aquilo gera uma confusão um sofrimento então aqui tem um paralelo super próximo com um sonho não lúcido quando você está sonhando tudo que você tem ali são eventos mentais surgindo no espaço da mente é só isso que está acontecendo ali se você reconhecer esses eventos mentais como eventos mentais você está sonhando lúcido se você reconhecer o sonho esses eventos mentais como eventos mentais então você está lúcido no sonho mas se você não reconhecer o sonho como um sonho então você vai misturar as aparências como entidades real objetivas e então sofrer mas se você não reconhece o sonho como um sonho então você confunde aqueles eventos mentais com pessoas com situações reais como se aquilo fosse objetivamente real e daí sofrimento ali e é tudo criação nossa não dá nem para dizer no sonho aquela pessoa lá me machucou porque a gente que criou não tem ninguém ali ele acha que eu sou louco ele fala isso para todo mundo eu acho que ela é ótima ela é louca como eu eu sou louca que nem ele então nós vamos para a prática mas você vê o que nós estamos procurando fazer aqui nós estamos procurando nessa prática incrível para a vida diária budista não-budista para se tornar lúcido com respeito às nossas mentes no estado de despertação então vocês veem que essa prática ela tem uma aplicação no dia a dia super importante para todo mundo budistas não-budistas que é ter lucidez com respeito à nossa própria mente no estado de vigília mesmo que um pensamento triste apareça você não precisa ficar triste é como assistir um filme triste você não precisa chorar porque é só um filme mesmo que sejam pensamentos do mal inveja ciúme ganância importa é só pensamento é como assistir wasps como um você conhece um wasp? é como um bê mas eles são muito e muito poesia realmente é como um wasp é como ficar observando vespa presa dentro de um vidro elas são vespas não são borboletas mas se tiver borboleta dentro do vidro ela não me ajuda e se tiver vespa dentro do vidro ela também não machuca a gente se elas são tristes elas não nos tristecem se são pensamentos felizes eles também não fazem a gente ser feliz a gente só está observando aquilo lá então a gente vê então a gente vê nessa prática por experiência própria que esses pensamentos que surgem eles não podem nos ajudar da mesma forma que imagem que surgem na televisão não nos ajuda e pensamentos negativos ruins não podem nos fazer mal da mesma forma que imagens horríveis na televisão não fazem mal pra nós desculpa não tem o poder de causar felicidade nem o poder de causar o mal então a gente vai praticar agora e a ideia é que no primeiro momento quando a thought comes up whatever the thought is no primeiro momento que vem nós estamos já lá então por exemplo se eu estou olhando naquela porta e eu estou olhando naquela porta e aí e aí se alguém vem e aí as soon as eles eu vejo eles então é assim no primeiro momento de uma dream reconhecendo as a dream e aí o resto da dream é lucid no primeiro momento se você está unaware then you get it wrong and then you can suffer então o ponto aqui importante pra nós é é é aconteceu o seguinte a gente observar o pensamento logo ele surge assim quando ele surgir a gente está ali olhando é como se a gente estivesse olhando pra aquela porta né e quando alguém entrasse a gente estivesse vendo ali então é isso que a gente quer a gente quer notar assim que o pensamento surge é como estar lúcido quando o sonho acontece logo no comecinho assim daí a gente tem lucidez no sonho caso contrário a gente corre o risco de o sonho começar e a gente ser completamente arrastado pelo sonho porque a gente não estava lúcido no começo né então o ponto é notar logo que o pensamento surge e a gente se enfriou o risco no conventions e tem o risco de ouro o risco e o risco e o risco , o risco de ouro e o risco e o risco Nós começamos, como sempre, estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Amém. 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 A culminância dessa fase de preparação é a consciência repousar solta e à vontade. A consciência quieta e clara, a consciência repousando em seu próprio lugar, sustentando-se em sua própria base. E durante toda essa sessão, nós vamos procurar deixar a consciência repousando como ela está agora. E ainda repousando continuamente nessa quietude, deixe os seus olhos ao menos parcialmente abertos. E deixe a consciência visual repousar solta no espaço à sua frente. Sem focar a sua atenção em nenhuma forma, em nenhuma cor, em nenhum objeto visual. Apenas repousando no espaço. Sem nem mesmo focar o próprio espaço. Como se você estivesse sonhando acordado. Deixe os olhos completamente soltos e pisque sempre que tiver vontade. E agora repousando, deixando a consciência ainda em repouso, direcione o foco da sua consciência. A consciência que é a atenção para o espaço da mente. Para aquele único entre seis domínios de experiência que é puramente mental. Nesse domínio em que você pode perceber pensamentos, imagens, memórias, todo tipo de evento mental. À noite, é nesse domínio que todos os sonhos manifestam. A noite, é nesse domínio que todos os sonhos se manifestam. Agora nós não damos deliberadamente atenção a nenhuma aparência dos cinco sentidos físicos. As sensações continuarão surgindo, é claro. As sensações continuarão surgindo, é claro. Então abra as portas da mente e veja o que passa por essa porta. Então abra as portas da mente e veja o que passa por essa porta. E as soon as a discursive thought or a mental image of any kind arises, as soon as a discursive thought or a mental image of any kind arises, E assim que qualquer pensamento discursivo ou qualquer imagem surgir, procure observar assim que ela surge, esteja lúcido no momento em que os eventos mentais surgirem. Então abra as portas da mente e veja o que passa por essa porta. Então abra as portas da mente e veja o que passa por essa porta. E aí Os pensamentos vão continuar surgindo obsessivamente, involuntariamente. E a nossa tarefa é deixar que a consciência permaneça sem se mover no momento presente. imediatamente consciente, imediatamente consciente do momento em que o pensamento surgir. Lúcido no primeiro momento do surgimento do pensamento. Mas assim que o pensamento surgir, deixe estar. Não se identifique com ele. Não se identifique com ele. Não tente impedir. Não tente modificá-lo. Não tente mantê-lo presente. Deixe que ele seja como é. E observe a natureza essencial do pensamento. Observe a natureza essencial do pensamento. Observe o pensamento como um pensamento. sem ser arrastado para o referente do pensamento. Seja qual for o pensamento que surgir, observe-o sem ser arrastado para o referente. E sem se identificar com ele. E sem se fixar, sem se identificar com ele. Sem esperança ou medo, desejo ou aversão. Sem esperança. Sem esperança. Sem esperança. de seu próprio acordo. Sem algum esforço. Sem algum esforço. E, assim, eles vão se jogar e desistir. De seu próprio acordo. Sem algum esforço. em sua parte. Os pensamentos surgem por si sós. Se manifestam, continuam presentes por si sós. Sem nenhum esforço da nossa parte. E, da mesma forma, eles se dissolvem por si sós. Sem nenhum esforço da nossa parte. Sem nenhum nяли socar. Você tem entrado essa parte, você terminou por si successamente nesse exercício. quando você pode claramente, experientemente distinguir entre a stillness da sua consciência e os movimentos dos pensamentos. Você entra nessa prática, começa a ter sucesso nessa prática quando experiencialmente e claramente você consegue distinguir a quietude da consciência em meio aos movimentos dos pensamentos. O que quer dizer que a consciência permanece quieta frente aos pensamentos, porque quando você pensa os pensamentos sua consciência muda com eles. Sem se fundir com os pensamentos. Porque quando a consciência se funde com o pensamento, ela se move. Ela se move na direção do referente do pensamento. Então, nós vamos lá. Amém. 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 O primeiro desafio é distinguir a quietude da sua consciência e o movimento dos pensamentos. E você sabe que está progredindo na prática de shamatha quando você é capaz de se manter simultâneo simultaneamente consciente da quietude da consciência e mesmo simultaneamente consciente do movimento dos pensamentos, do ir e vir dos pensamentos que surgem e se dissolvem. Sustentando a quietude em meio ao movimento. Sustentando a quietude da consciência e da consciência em meio ao ir e vir dos pensamentos. E agora nós continuamos praticando em silêncio. Amém. 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 Amém.